Bom dia minha amiga, bom dia meu amigo, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Eu quero saber como sempre, você está bem hoje? Eu torço para que sim, mas olha, se não estiver, calma, faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Hoje estamos começando mais um livrinho de Leão Deni e logo de início queria combinar com vocês que será assim algo bastante aberto e despretensioso, respeitando o modo de cada um enxergar. Nossa intenção não é criar hierarquias entre teorias, mas tão só expor o pensamento de Deni. Assim como outros opúsculos na obra Socialismo e Espiritismo, temos artigos publicados originalmente em separado e que mais tarde foram reunidos. Isso fica inclusive bastante claro na leitura do material, que aqui e ali carece de conexão. Mas me parece que poucos entenderam tão bem a urgência de discutir o objeto desse texto, a visão espírita de sociedade. Ora, se somos indivíduos e por isso responsáveis exclusivamente por nossa própria jornada, por outro lado, o progresso se faz socialmente, no convívio com o semelhante e isso precisa ser considerado. Na busca por uma reflexão que auxilie na melhoria da vida da vida que levamos na Terra, é que Leão Deni nos traz o seu pensamento e ele começa assim. Espiritismo e socialismo estão ligados por laços estreitos, pois um oferece ao outro o que mais lhe falta. Para nós, o socialismo é o estudo, a pesquisa e a aplicação das leis e meios suscetíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. E todo ser preocupado com o destino de seus semelhantes pode se dizer socialista, quaisquer que sejam suas convicções. Reparem nesse trecho que o autor está conceituando aquilo que vai tratar e que para ele não está em jogo a convicção política, que fique aberto. socialismo para ele não será o contrário de capitalismo ou mesmo do liberalismo. Isso ficará para estudos sociais mais avançados. O que aqui está sendo admitido é que o desejo espírita do progresso não pode prescindir, não pode abrir mão do trabalho pela melhoria da vida aqui e agora. Quando Deni relaciona espiritismo e socialismo, ele está tentando mostrar que há duas reformas necessárias e que estão ao nosso alcance. A interna, individual, solitária e a externa, coletiva e absolutamente democrática. A lei de sociedade, aliás, exposta lá em O Livro dos Espíritos, evidencia que precisamos uns dos outros para crescer. E como cuidarmos uns dos outros sem pensarmos nas leis e na forma como a sociedade se organiza? Quando Kardec escolhe a caridade como virtude máxima da ética espírita, assim como o amor foi a maior revolução de Jesus, o que ele faz é mostrar que não dá para caminhar sozinho, abstendo-se de saber como vai a vida do irmão ou da irmã. Tudo está em tudo e todos são um só, de certa forma, na teoria espírita do progresso. Leandrini continua dizendo, meu objetivo é menos tratar da questão social do ponto de vista político ou econômico, do que o de pesquisar o quanto a influência do socialismo poderia também influenciar a evolução do espírito humano e, particularmente, a educação do povo. Como veremos, a questão social é, acima de tudo, uma questão moral. Ou seja, minha irmã e meu amigo, separar as questões filosóficas e espíritas da nossa ética é inviável. Como eu devo agir diante de alguém que deveria ter os mesmos direitos que eu, mas não consegue gozá-los? Não estamos aqui defendendo a igualdade absoluta dos recursos. Eu nem sei se em um mundo de expiações e provas isso é possível. Kardec e Denis acham que não. Mas também não é possível que alguns tenham muito mais do que precisam, enquanto outros morrem de fome. Lembro que os bons espíritos respondem a Kardec que em uma sociedade regida pelas leis do Cristo, ninguém vive a miséria. Você já percebeu que miséria não é uma prova nem expiação? Deus não estabeleceria como missão a ausência total de condições, pois isso seria adiantar a falência do ser. A miséria é um exemplo de construção humana que entrava ao progresso. Denis está interessado em unir, então, a caridade como preceito moral à equidade como lei social. Como trabalharmos por nosso progresso enquanto espíritos que somos se o corpo não estiver atendido em suas necessidades mínimas? Isso me faz lembrar, inclusive, dois grandes personagens do século passado aqui no Brasil. Chico Xavier, que cunhou a expressão, antes do evangelho, oferece o pão. E o Betinho, Hebert de Souza, que dizia, quem tem fome tem pressa. Nesse livro que estudaremos juntos, Leão Denis vai mostrar como que o espiritualismo pode alavancar o socialismo e como este pode nos auxiliar a unificar corpo e espírito no rumo do progresso. Você é nosso convidado, você é nossa convidada nessa jornada que está só começando. E para lembrar, todos somos um só. Tudo está em tudo. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.